Música Olha, o cara virou uma galinha, mano Estrupo, 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 estrupo Cala a boca, mané Estrupo, estrupo, estrupo O nome do cara é Amandinha, mas é um cara, né? Muito bom Que porra é essa? Olá, meu irmão É um espelho, velho Ah, sou eu, né? É um espelho Sim, meu irmão Agora eu estou Super Saiyan 3 Vem aqui O que foi? Cala a boca, vem aqui Vem aqui, deixa eu contar o segredo Eu estou falando com ele, deixa ele contar um segredo Tu promete que não conta pra ninguém Prometo, claro Sim, prometo, vai, pode falar Eu também prometo Eu também prometo Estou esperando Estou esperando Ô, meu irmão Eu também prometo que não conta pra ninguém O que? Tá bom O que? Esse é o segredo? Obrigada De nada É que eu vou falar com o Fodestana Tá, deixa o cara falar aqui Fala, queridão O que que tu queria? Fala De nada O que que tu queria? Pode falar Fala Fala Qual que é teu nome? Qual que é teu nome? Meu nome é Lucas Qual que é teu nome? Que pô Olha pra cima da minha cabeça Meu nome é ali, velho LUCAAA Ih, não foi Veloninho Xtreme está caralho Veloninho Xtreme É desatiração, Gil E aí, pessoal O que que vale o Velon Xtreme? Veloninho Xtreme Venoninho Xtreme Eu assisti a serie imaginlett Lion Hot Fire É o Venon Xtreme Eu assisti Evil Hitota Você já assistiu a regenta velho Mãe, eu ia muito assustador aquela série do Ovaldo Eu tenho medo de ir assistir, aí vou chamar minha aluna pra ver Sai do inferno só pra te ver feliz Tá assustador Como que salva o personagem? Não sei, não sei como é que salva. Não, mano, para que eu sei. Eu não tô zoando, é verdade, eu não sei, caralho. O que que deu? Para de mentir, mano. Eu quero aceitar. Eu não sei, velho. É a educação. Ó, ó. Olha o seguinte. Ó, o pau de cada um aí que gosta de ser letivo. Calma, deixa eu pegar uma régua ali. O meu tem 0,96. Rapidão. O cara foi pegar uma régua mesmo. Pô, mano, a régua é muito grande, velho. A régua é muito grande, mano. Eu vou medir com uma pinça. Calma aí. Pô, mano, eu não creio, velho. Ele sumiu, mano. Tô sentindo uma outra coisa aqui. Porque eu não tenho um pepí, né? Ah, mano, eu vou te recortar, velho. Por quê? Você vai tomar uma bama. Por que eu vou tomar... Cara, quem tem é meu menina. Aí eu brinco tri. Eu vou chorar. Presta atenção, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Não. Oiiiii. 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 Tá calma, né? Agora é a última. Agora é a última. Agora é a última. Pra proteger meu universo. Não, mano. Eu não sei, né? Menina. Gostou das transformações? Mano, por favor. Não, velho. Ô, Super. Se a gente pagar um voquete, você me ensina? Sim. Me ensina. Ô, mano. Eu vou contar pra minha mãe. Mano, olha só. Vem cá. Vem aqui do meu lado. Você tá errado? Olha só. Ó, vou virar o Goku. Vou virar o Goku, ó. Virei o Goku. Não, não quero saber. Eu sei que você tá passando mal. Gente, eu acho que eu vou morrer. Aê, morreu. Agora é só, ó. Vou virar o Super Saiyajin. Tinha que ficar morto. Sacanagem. Vou virar o Super Saiyajin, ó. Não, mano. Não me ensina, velho. Eu vou contar tudo pra mim amanhã. Aí, ó. Virei só. Ó, chegou a Queen ali, ó. Consegui, consegui. E aí, Queen, beleza? Muito bom, hein? Muito bom. Que BR o quê, velho? Sai daqui, caralho. Quem que é o BR? Quem que é o BR? Quem que é o BR que falou aí? Quem que é o BR? Quem que é o BR? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Cadê? Cadê? Ah, tá. Desculpa. Ai, você é tão lindo, cara. Ó, que lindo. Deixa eu dar... Meu Deus do céu. Meu Deus. Cala a boca. Cala a boca. Sai daqui. Você é tão lindo, cara. Você é tão lindo. Olha só, tem outro BR aqui. Oi, BR. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho aqui, ó. Meu Deus do céu. Que isso, velho? Peraí, peraí, peraí. Vocês parecem dois amiguinhos. Peraí, eu vou tirar uma print disso. Melhores amigos pra sempre. Melhores caralho. Ô, mano. Tá ficando puto aí, velho. Fica calmo, caralho. Caralho. Dá uma cheirada nessa estátua aqui, mano. Dá uma cheirada nessa... Nossa senhora! Que cazinha! Que cazinha! Que cazinha! Que tem um bicho verde do lado! Eita porra, é um câmbio gigante, mano! Que cazinha! Que cazinha! Que caminete as cadenas! Que cazinha! Que cazinha! Que cazinha! Que cazinha! Que cazinha! Que cazinha! E não deixo de tocar É uma música brasileira É uma música brasileira É uma música brasileira Nós sabemos essas músicas E o que é essa música mesmo? Eu falo espanhol, não entendi nem uma coisa Essa música Essa música que você está cantando é uma música brasileira Eu lhe dava morar E aí Eu lhe dava morar e o que é um fador? E vamos com a ruina! Não sei, está contra mim esse jogo, o que é que está não? Está tentando jogar o time, velho, o que é que está no chula? A outra me prendo a cucaracha Ah, olha, olha Eu mesmo Para amazado? Mais que é isso! Já me deu o waaaaaa olla!! Não há passado! Já me deu o wa... Não pode ser igual à maneira original. Meu Deus, eu sou muito doente, cara. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Foi algumas zoeiras que eu fiz ali no VRChat. Se quiserem que eu traga mais VRChat para vocês, deixem aqui nos comentários, deixem aquele like no vídeo. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal e me seguirem nas redes sociais e fiquem com a Queen.